Olá, estamos de volta aqui com mais um bloco e trazendo muita informação. Você que está chegando agora aqui na TV Alternativa, ligando a TV, chegou do serviço, ou então estava para um outro local e chegou agora e ligou a sua TV, seja bem-vindo ao nosso programa Comunidade Urgente. Estamos aqui trazendo as informações, as denúncias das comunidades da Grande Ilha e também de todo o estado do Maranhão. E você também pode, inclusive, participar, mandando a sua participação pelo nosso WhatsApp, 982-37-8028. Eu agradeço a audiência de todo mundo, mas de todo mundo mesmo que está assistindo. Talvez não está nem participando, mas está ligadinho aqui no nosso programa. E a gente agradece a audiência. Participe, tá bom? 982-37-8028. Olha, a Secretaria Municipal de Turismo de São Luís, a CETUR, em parceria com o Planetário da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, promove a observação dos astros via telescópios no mirante da cidade. O mirante da cidade que tem essa vista aí que você está acompanhando agora na sua tela. Localizado ali no edifício João Castelo Ribeiro Gonçalves, no centro da capital, rua do Egito ali. No local estão à disposição do público dois telescópios. Na ocasião poderão ser observados astros como a Lua, Vênus, Júpiter e Saturno. A observação está sendo feita com acompanhamento do professor doutor Antônio Oliveira, que é o coordenador do Espaço da Ciência da UFMA. O evento acontece nesta quinta-feira, está acontecendo agora mesmo, né, lá, mas também, se não deu pra ir hoje, vá amanhã, amanhã, sexta-feira, entre 6 e 18 horas e 20, tá? Com capacidade máxima de 40 pessoas por visitação, a observação será feita mediante agendamento gratuito no site. Anote aí, mirantedacidade.sauluiz.ma.gov.br. Esse site que está aparecendo na sua televisão agora. Você vai lá, acessa esse site e faça a sua inscrição pra participar, pra ver, né, os astros aí de um ponto belíssimo de São Luís, que é o mirante da cidade. Aliás, né, é o mais atual ponto turístico da nossa capital e que de lá se deslumbra, né, toda exuberância da cidade de São Luís. De lá você consegue ver até uma parte da cidade de Alcântara. É muito bom, você que ainda não foi lá, marque um dia aí e vá visitar. Chegou a hora da gente falar de esportes e quem traz os destaques é ele, Solon Vieira. Fala, Solon! Muito boa noite, Wellington. Forte abraço em você também na nossa audiência no Comunidade Urgente. Olha, Wellington, infelizmente não deu para o Cordino e o Tum Tum segurarem a onda na Copa do Brasil. Ontem, quarta-feira, dia 1º, no Leandrão, lá em Barra do Corda, o Brasil de Pelotas venceu a onça por 2 a 0. Já em Tum Tum, o ABC de Natal impôs uma impiedosa goleada ao time da casa por 5 a 0. Dessa forma, esses dois maranhenses foram eliminados na primeira fase da competição. E agora, meu querido Wellington, o Sampaio Correia passou a ser a única esperança do futebol maranhense nesta competição, ou seja, na Copa do Brasil 2023. Maringá e Sampaio estão se enfrentando pela primeira fase da competição, sendo que o duelo, como eu disse, acontece agora no estádio regional Willi Davis, em Maringá, a nossa lindíssima, queridíssima cidade Canção, lá no norte do Paraná. Pelo regulamento da competição, o visitante leva a vantagem do empate. Quem avançar encara aí o Marcílio Dias, que venceu a Chapecoense, numa zebra danada também, no último dia 21, por 1 a 0. Valeu, Wellington! Boa sorte para o nosso Sampaio, e amanhã a gente vem com mais informações dentro do nosso comunidade. Abraço, querido! Abraço, Solon Vieira aí, trazendo os destaques. Realmente, boa sorte para o Sampaio. Como o Solon falou, ele traz amanhã toda a informação, todos os destaques também do esporte. Olha, o programa Comunidade Gente de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua companhia. Se você perdeu o bloco do programa ou quer assistir novamente, é só acessar o canal do YouTube da TV Alternativa. O endereço é TV Alternativa Gazeta. Lá você encontra, além do Comunidade Gente, vários programas aqui da nossa emissora. Obrigado pela audiência, e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau!